Música Então pessoal, vocês podem ver aí, hoje eu estou em um lugar bacaninha A Giovana não está aqui para filmar, entendeu? E olha para vocês ver, vou pegar do lado de cá, fica até melhor, olha lá para vocês ver Um montão de gado que tem aqui, tem bastante mesmo E tem umas palmeiras ali, vou mostrar para vocês, olha lá, está vendo? Ela dá uns coquim, que é uma delícia E vou pegar o nome dela aqui, como é que chama os coquim, Tiago? Coquim Macaúba Fiz uma pesquisa, porque a gente conhece como coquim, mas chama coquim Macaúba Inclusive pessoal, não deixa de se inscrever no canal não, é muito importante para nós, tá? E se vocês gostaram do vídeo, dá o like, o like é o joinha que está à esquerda De seus telefones, tá? Eu vou pegar uns lá e vou mostrar para vocês ver como é que é uma coisa Uma delícia Aí eu virei a câmera do celular agora E a gente vai lá ver se encontra uns aqui Quando quebra, dá uma castanha Vou passar, vou naqueles ali mais alto ali Mas tem que tomar cuidado que esses Esses boi aqui parecem meio bravos, tá? Um deles já tentou correr atrás de mim ali Não deu para filmar não Sai de galope É, nesse aqui não tem não Esse aqui já pegaram Mas vou naquilo ali Aí vocês podem ver, é bem alto Não tem como subir lá não, viu pessoal? Se eu subir lá em cima é risco não acerto Aqui no chão, aqui vocês podem ver Tem um aqui Eu vou quebrar ele para vocês ver Tem uns aqui Que já tem Esse até furado aqui Esse aqui não tem nada não Olha lá para vocês ver Aqui também está furado Mas eles dão as castanhas Que é uma delícia Vou pegar esse outro aqui Vou quebrar lá para vocês ver Que é uma delícia Aí eu vou lá quebrar ele agora Para vocês ver Se vocês for no lugar que tiver esse aqui Vocês podem quebrar E comer ele Que é uma delícia Inclusive pessoal Acho que faz até óleo Com esses Esse tipo de coca aqui Aqui você pode ver Aqui a gente já quebrou vários Está vendo aqui Aqui eu vou quebrar aquele Que a gente pegou lá Para vocês verem Como é que sai uma castanha Aqui dentro Mostra aí Celso Deixa eu ver A imagem aqui não está muito boa não Cadê? Está? Deixa eu ver Olha lá, está vendo aqui É um coco normal Está vendo? Só que é pequeno E tal de macaúba, né? Macaúba, né Tiago? Macaúba é uma delícia E pessoal Se tiver lugar aí Que não tem Nada para comer Só quebrar uns Coquinhos desse aqui E pegar uns carrapatos Que eu enchi de carrapatos Aqui, viu pessoal? Você pode ver Eu quebrei um daqueles secos Olha lá para vocês ver É uma delícia Inclusive tem essa grade Aqui pessoal Você falou que é uma grade De ará terra Olha lá para vocês ver Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Tchau